Inscrição em Seja 2022. Olha a informação que o Google tá dando como destaque aqui pra nós. Eu coloquei hoje mesmo essa pesquisa aqui, ó, data da inscrição do Enseja 2022. E ele traz uma informação como destaque aqui. O que é uma informação destaque do Google? Muitas pessoas estão pesquisando isso e de se alguma forma ele validou essa informação. E ele tá dando a data do Enseja no mês que eu já venho falando, que é o mês de maio, já vou colocar aqui pra vocês. Mas ele dá uma data prevista, possível. Que ele fala aqui que é do dia 20 ao dia 31. Mas tem um problema nessa data. Vamos conferir aqui comigo, ó. Eu fiz até um calendáriozinho aqui, tá? Com a minha própria letrinha, mais ou menos, né? Mas enfim, vou mostrar que tem um problema nessa data que o Google tá dando como destaque aqui. Bom, o mês de maio, pra mim, é o mês da inscrição da prova. Ponto final, tá? E lembrando, antes de eu colocar as datas aqui, preste atenção. A inscrição vai acontecer, pelo amor de Deus, tá? Não tenha nenhuma dúvida. E não tem tanta pressão, expectativa, ansiedade em relação à data da inscrição, tá? Se você tá acompanhando aqui o canal, se você é inscrito, você é inscrito? Então, pelo amor, se inscreve no canal, caraca. Porque o YouTube vai te entregar os vídeos e você não vai perder nada. Bom, o mais importante desse ano, graças, graças, né, aos bons ventos aí, foi o quê? Foi que eles anteciparam a data da prova. Então, prova dia 28 de agosto. Ponto final, tá? Agora vamos resolver a questão da inscrição do Enseja 2022, tá? Ó, então vamos ver o que é uma das notícias mais acessadas, tá trazendo de data aqui no Google, ó. Ele tá falando que é do dia 20 ao dia 31. Opa, tem um problema aqui. Por que tem um problema? Porque, historicamente, o Enseja nunca faz uma inscrição começando numa sexta-feira e terminando numa terça. Pelo contrário, todas as vezes a tradição é você começa numa segunda-feira e você vai até a sexta-feira da semana seguinte, né? Por isso que um dos chutes aí que eu dei é, vou até colocar aqui, ó, de vermelho aqui. É que a inscrição comece, abra numa segunda-feira do dia 9 e aí sim ela vai aqui até o dia 20, tá? E não começar numa sexta-feira. Então, o único probleminha que eu vi com essa data, que tem sido mais acessada aí, é começar numa sexta-feira. Sempre, sempre, sempre começa numa segunda, no máximo terça-feira e vai até a sexta-feira da semana seguinte. Moral da história, não fica muitos dias abertos. Nós temos uma semana, depois nós temos mais sete, oito, nove, dez, onze. Você tem aí doze dias, onze dias de inscrição aberta, tá? A única alerta, a única coisa que, pô, eu tô preocupado com a inscrição é isso. É você comer barriga, ficar aqui dez dias sem acessar o canal, ou não entrar no Google pra pesquisar e comer barriga em relação à inscrição. Por isso que é importante você estar recebendo alertas. O que é receber uma alerta, professor Tiago Dias? Eu mando e-mail para as pessoas com alertas, tá? Não te cobro nada, uma informação 100% gratuita. Bora se inscrever no link aqui embaixo pra que você receba as alertas, informações, dicas e oportunidades pra você que quer terminar os seus estudos. Então bora lá, ó. Pode ser que saia antes a inscrição, no mês de abril, pode ser. Mas tudo indica que vai ser no mês de maio. Ponto final, tá? Quando, professor, a data não sair o edital ainda, mas quando sair esse, eu coloco o meu na reta, que tem tudo pra começar numa segunda, no máximo numa terça-feira, e fechar na sexta-feira, né? Na outra sexta-feira seguinte. Se vai ser no dia nove, se vai ser aqui no dia dois, ou se vai ser no dia dezesseis, é um detalhe de uma semana antes, uma semana depois, tá? Mas a inscrição é bem provável que aconteça aqui, só que ela tem uma dinâmica, né? Que é essa dinâmica que começa no começo de uma semana, vai essa semana toda e vai até a outra sexta-feira. Mais importante da inscrição que você não pode errar. Presta atenção, tá? Na inscrição do Enseja, você vai confirmar os seus dados básicos, tá? Confirmar os seus dados básicos. Vou até mostrar a tela aqui pra você. Ó, não tem segredo, você coloca lá o seu CPF, a sua data de nascimento, ele já vai puxar os seus dados básicos e ele vai pedir algumas informações pra você, tá? 95% das informações são informações que eu considero não ser relevantes, tá? Tanto faz. Vai perguntar lá, tem um questionário socioeconômico, que é o questionário mais longo que tem na hora de você fazer a sua inscrição. Que é o quê? Perguntando a sua renda, a escolaridade do seu pai, a escolaridade da sua mãe, até que série, né, você fez no colégio, quantos anos você tinha quando você saiu do colégio, o que que te levou a sair do colégio, por que você quer voltar, o que que mais impacta na sua vida você não ter terminado os seus estudos. É uma série de questões socioeconômicas, tá? Professor, eu não lembro a série que meu pai parou, não tem problema, isso não vai mudar em nada, tá? Se você errar a série que seu pai parou, sua mãe parou, tem gente que nunca teve contato com os pais, não conheceram os pais. Como é que você vai responder isso? Não vai precisar responder. Você tem uma das opções que é não sei ou não informar, entendeu? Então, 95% das informações ali não vão te complicar. Porém, tem 5% das informações que são estratégicas. E se você não clicar na opção certa, que se você não selecionar o campo certo, você pode perder um ano, né? Então, são essas informações que na hora que abrir as inscrições, você tem que estar atento. Uma das principais delas é qual é a escolaridade, qual é o nível que você está prestes a concluir. O fundamental ou o ensino médio? Muita gente comete o erro de colocar o ensino fundamental, porque o Paulo Nascer está na sétima série. Você tem que saber que você já pode terminar direto o ensino médio, tá? Professor, já sei, já vi vários vídeos do senhor falando isso. Legal. Outra coisa, quando você selecionar o campo ensino médio, vai abrir outro campinho embaixo para você selecionar as provas. Você tem que selecionar todas elas, entendeu? Então, são detalhes como esse que eu vou acompanhar você assim quando abrir as inscrições, certo?